Israel está com a passagem para o trabalhador de Gaza com o grupo Hamas tirou-roquet-rua na área de Israel. Israel anuncia o império do trabalhador reúne a passagem para Gaza com o movimento islâmico que organiza o grupo Hamas tirou-roquet na área de Israel e na área de Israel. Desde que acontece o confronto com Israel e a semana de contas, o movimento islâmico quase tirou-roquet-rua na área de Israel e na área de Israel. A violência não acontece em Jerusalém. Há um ataque sério em Israel. Há um conflito entre o grupo Hamas e Israel. Há um confronto que acontece em Jerusalém e a Cisjordânia. Portavoz Israel hateten, palestiniano consegue tirou-roquet-rua na área de Israel e na área de Gaza. Relacionamento ao acontecimento refere, media palestiniano afirma, morador Gaza-rua, Machetan Kanek, Tambakona-roquet, maibé ida-seluk, monu iha-raimamu. E a segunda madrugada, militar israelita, hetan-roquet, nebe-husi parte Gaza, maibé, la-hatene roquet refere, monu iha-nebe. E a parte selu, corpo militar israelita, nebe-atende, assunto civil e a Gaza afirma, a área nebe-trabalhador local Syrah usa o de rala movimento Bamae, provisoriamente se itaca e é domingo semane. O de observa a situação, nebe-acontece e a área refere.